Vida dos Santos São Pafúncio 11 de Setembro O santo confessor Pafúncio era egípcio e após passar vários anos no deserto, sob a direção do grande santo Antão, foi nomeado bispo de Alta Tebaida. Era um daqueles confessores que, sob o tirano Maximino Daya, perderam o olho direito e foram depois enviados para trabalhar nas minas. Ao se restaurar a paz na igreja, Pafúncio voltou para seu rebanho. Na discussão sobre a heresia ariana no Egito, foi um dos mais zelosos na defesa da fé católica e, por sua eminente santidade e glorioso título de confessor, isto é, alguém que confessa a fé diante dos perseguidores e sob tortura. Era tido em alta consideração no grande concílio de Nicéia. Constantino o Grande, durante a celebração daquele sínodo, às vezes se consultava em privado com ele no palácio, e jamais o dispensava sem beijar respeitosamente o local que antes contivera o olho perdido pela fé. São Pafúncio permaneceu sempre em união íntima com Santo Atanásio, e o acompanhou ao concílio de Tiro, em 335, onde descobriram que a grande maioria daquela assembleia era composta de arianos professos. Vendo entre esses o máximo bispo de Jerusalém, Pafúncio tomou pela mão, levou para fora e disse-lhe que não podia ver alguém tão destacado na defesa da fé ser seduzido e iludido por pessoas determinadas a oprimir o mais ardoroso defensor de seu artigo fundamental. Não chegou até nós um relato detalhado sobre a morte de São Pafúncio, mas seu nome se encontra no martirológio romano em 11 de setembro. Outros santos do dia são Dídimo, São Jacinto, Santo Altamiro, São Paciente. Amém.